E aí meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal A gente tá indo fazer o escape do fitzinho Olha o Focão que parou aqui do lado Bem louco o Focão Aquilo que é amigo? 7.3 7.3, bonito hein 7.3 eu já mudo o farolzinho né Ah, da hora Nossa, tá bonitão, legal Parabéns aí, da hora Bem louco o Focão Bom, tô com o Artuzão aqui A gente vai fazer o escape do fit A gente vai lá no Tic Scapes lá Ó, esse aqui é um fit, 1.5 né Artur? É, 1.5 1.5, 2014, fit? 12 2012 E aí ele vai... Cara, é câmbio automático, ó Então vai ficar aquele ronco de sofrência Né, que tá se... E aí vamos ver como vai ficar o ronco O carro tá bem silencioso, o Artur quer barulho Ele cansou de estragar o Opala E agora quer estragar esse carro aqui Coloca no N aí, Artur Agora acelera, acelera tudo Dá no corte Tá bom, tá bom Pode ir Bom, tamo aqui no Tic Scapes aqui, né Então tamo aí, ó Tuto de... Amapha do original Tuto esportivo ali Várias ponteirinhas É, vamos ver como vai ficar, hein O cara tirou o abafador traseiro aqui, ó Aí tu vai ligar o carro, ó Só abafador traseiro, ó Vamos ver o barulho que vai fazer Acelera aí Só pra vocês aqui, ó Arrancou o abafador, traseiro de ar Ó, essa aqui é a ponteirinha que vai colocar, ó Ponteirinha de inox Ó, tá tudo feitinho lá, ó Os caninhos, tudo mais Tem um abafador aqui, né Trocou então o traseiro e o intermediário Acho que é 2JK, eu acho, hein Lembrando que o carro é automático Vai fazer um barulho de sofrência Da hora Bom, pessoal Vou tentar filmar aqui o ronco aqui Mas como tá muito barulho na rua Vamos ver se dá certo Tá no corte Ó quem tá aqui do meu lado aqui O dono do Chemert V6 Tchau, vamos pra direita aí Tchau, obrigada Pega a direita aí Ó o escapezinho Direita, direita Acelera, vai, tu Carro automático, velho Não vai Pega a direita aqui Vamos lá no KJ lá Porque eu tentei filmar aqui o ronco do carro Mas passa muito carro aqui Faz muito barulho Lembrando, galera Tem vídeo no canal do Do Paulo e do Arthur Primeiro episódio Falta a gente gravar os outros episódios E mostrar pra vocês Vou deixar o card aqui Pra vocês clicar e acompanhar E é isso Tá rindo Tá dando certo Aqui, ó Depois desse poste branco ali Isso, isso aqui É só abrir a calçada aqui É, tá Vai, vai Só abrir a porta Abre a porta Cuidado o corte Vai dar no corte Vai Bom, pessoal Esse foi o ronquinho aí Do fitzinho aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Toda semana vídeo novo Tamo junto Valô Valeu Até mais Tchau Fui 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 Obrigado.